Bem, domingo o Instituto do Câncer Infantil promove a 23ª edição da Corrida pela Vida e tem parceiros já apoiando o evento que busca divulgar a causa da instituição para a comunidade. Os funcionários de um centro de beleza da capital trocaram o tradicional uniforme pelas cores da Corrida pela Vida. Os profissionais trabalharam com a camiseta do evento ajudando a reforçar a ideia da campanha. A Corrida pela Vida 2016 inicia às 8h30 da manhã deste domingo em frente ao Barra Shopping Sul. Para esse ano são esperados mais de 6 mil inscritos e os recursos arrecadados serão destinados para a manutenção do Centro Integrado de Apoio. O Instituto do Câncer Infantil é uma organização sem fins lucrativos que atua para aumentar as chances de cura do câncer infanto-juvenil. Através da instituição os pacientes contam com apoio pedagógico, psicológico, nutricional, odontológico, de medicamentos e na realização de exames especiais. O Instituto do Câncer Infantil é uma organização sem fins lucrativos que atua para aumentar as chances de cura do câncer infanto-juvenil. O Instituto do Câncer Infantil é uma organização sem fins lucrativos que atua para aumentar as chances de cura do câncer infanto-juvenil.